Olá, consultores! Todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de mais um vídeo da nossa série legislações. Hoje eu vou falar com você sobre a RDC 24 de 2015, que dispõe de regulamento para recolhimento de alimentos e essa comunicação aí para os consumidores. Sabe aquele recall onde um lote está com um problema e é preciso fazer o recolhimento e a empresa precisa comunicar aos consumidores e usar as mídias sociais para fazer isso? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então fica ligado comigo nesse vídeo. Se você tem dúvida sobre alguma legislação, pode deixar aqui embaixo nos comentários a sua sugestão de vídeo. Fica comigo nesse vídeo, vamos lá! Então vamos lá! Essa é a RDC 24 de 8 de junho de 2015, que dispõe sobre o recolhimento de alimentos e sua comunicação à Anvisa e aos consumidores. Vamos lá para as disposições iniciais. Esse regulamento se aplica aos estabelecimentos que realizam atividade de produção, industrialização, armazenamento, fracionamento, transporte, distribuição, importação e ou comercialização de alimentos, inclusive in natura, bebidas, águas envasadas, suas matérias-primas, ingredientes, aditivos alimentares, coadjuvantes de tecnologia, embalagens e outros materiais em contato com alimentos. Aqui tem uma lista de definições, que é bacana a gente ler, é bacana a gente estudar a lista de definições, ajuda no entendimento da legislação. Capítulo 2 fala do plano de rastreabilidade das ações de recolhimento. Então, plano sobre o recolhimento. Toda empresa interessada deve dispor de plano de recolhimento de produtos, o qual deve ser acessível aos funcionários envolvidos e disponível à autoridade sanitária quando requerido. Geralmente, esse plano de recolhimento é documentado como um POP. Se você verificar a RDC 275, ela fala sobre esse POP de recolhimento de alimentos, tá? Então, a empresa que já tem POPs, ela provavelmente já tem um plano de recolhimento, né? Por causa da exigência desse POP, certo? Lembrando que os POPs devem ser datados, assinados, tem que ter uma frequência dessa operação, responsável por essa operação, tá? E os funcionários, claro, devem estar devidamente capacitados para usar esse POP no dia a dia, para saber aplicar ele no dia a dia, certo? Esse plano de recolhimento, ele deve especificar no mínimo as seguintes informações, ó. A situação para a sua adoção, os procedimentos a serem seguidos para o rápido e efetivo recolhimento do produto, a forma de segregação dos produtos recolhidos e sua destinação final, os procedimentos para a comunicação do recolhimento de produtos à cadeia produtiva, os procedimentos para a comunicação do recolhimento às empresas importadoras, no caso de unidades exportadoras, os procedimentos de comunicação do recolhimento de produtos à Anvisa e os procedimentos para a comunicação de recolhimento dos produtos aos consumidores. Deve ter um modelo de mensagem, dessa mensagem de alerta aos consumidores e os responsáveis pela execução das operações previstas no plano de recolhimento. Você deve ter visto na TV um anúncio falando que tal produto de tal lote estava inadequado e estava sendo recolhido. Então, essa mensagem que é colocada na TV para comunicar aos consumidores, ela deve ter esse modelo já pronto no POP, tá? Nesse POP de recolhimento. Em relação à rastreabilidade, a rastreabilidade de produtos deve ser assegurada em todas as etapas da cadeia produtiva para garantir a efetividade do recolhimento. Todas as empresas de cadeia produtiva devem manter no mínimo registros que permitam identificar as empresas imediatamente anterior e posterior na cadeia produtiva e os produtos recebidos e distribuídos, tá? Aqui tem uma retificação do diário oficial, tá? Do sétimo artigo. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, tá? Sessão 3 das ações de recolhimento. E aqui tem o passo a passo de como ele deve ser realizado, tá? No local onde esse lote se encontra, né? Nos locais onde esses lotes se encontram. Como a empresa deve se dirigir a isso e realizar isso. É importante ler isso com detalhes, tá? E a questão da rastreabilidade é essencial aqui para conseguir identificar os pontos onde esses produtos estão, tá? Para recuperar a maior quantidade possível de unidades do produto, inclusive aqueles que se encontram em poder dos consumidores. Então, o consumidor, quando ele for avisado, ele tem que levar o produto para o local onde ele comprou, né? Para que ele possa ser recolhido. Então, é importante a empresa ter essa rastreabilidade, né? Funcionando aí efetivamente. A comunicação de recolhimento à Anvisa, né? A empresa interessada deve comunicar à Anvisa a necessidade de recolhimento de lotes de produtos que representem risco, agrava a saúde do consumidor imediatamente após a ciência. Por via eletrônica, o endereço recolhimento.alimentos.gov.br Então, olha que importante a empresa saber que existe uma fonte, né? Uma forma de comunicação com a vigilância em relação a isso. Não é todo mundo que sabe desse meio que é dessa maneira que você informa a vigilância sanitária, tá? Aí tem as informações que você deve colocar, né? Nesse informativo para a vigilância. A mensagem de alerta aos consumidores. A empresa interessada deve providenciar a veiculação da mensagem de alerta aos consumidores acerca do recolhimento de produtos. O conteúdo informativo da mensagem de alerta aos consumidores deve ser submetido à anuência prévia da Anvisa conforme o anexo 1 dessa resolução. Por via eletrônica, o endereço recolhimento.alimentos.gov.br Imediatamente após a ciência da necessidade de recolhimento do produto. A anuência prévia do conteúdo informativo será sujeita a pagamento de taxa de fiscalização da vigilância sanitária estabelecida em relação específica. A Anvisa informará a empresa interessada sobre a aprovação do conteúdo informativo ou caso demonstra que a provocação não for satisfatória, poderá determinar a alteração do texto. A empresa interessada deve providenciar a veiculação da mensagem de alerta aos consumidores imediatamente após a anuência. A mensagem de alerta deve ser elaborada com informações concisas, primando pela clareza e objetividade de modo a evitar o uso de termos técnicos e informações ambíguas ou insuficientes ao entendimento do consumidor. O texto da mensagem deve abranger no mínimo as seguintes informações. Denominação de venda, marca, lote, prazo de validade, número de regularização junto ao órgão competente, quando aplicável, conteúdo líquido, tipo de embalagem, identificação da empresa, motivo do recolhimento, riscos ou agravos da saúde, recomendações aos consumidores, conta em planos locais disponibilizados para reparação ou troca do produto, telefone ou outros meios de contato de atendimento ao consumidor e imagem do produto. Então, tudo isso pro consumidor entender qual produto, qual lote e como ele deve agir em relação a esse recolhimento. A mensagem de alerta deve ser veiculada às expensas da empresa interessada e dimensionada de forma a garantir informação aos consumidores acerca dos lotes de produto, objeto de recolhimento. A veiculação da mensagem de alerta deve ser realizada também na página eletrônica e nas mídias sociais da empresa interessada, quando houver em local de destaque e de fácil visualização, até a finalização do recolhimento sem prejuízo à divulgação em outras mídias. De suas posições finais, os registros de execução dos POPs, a comunicação de recolhimento às empresas imediatamente posteriores na cadeia produtiva, da destinação final, das unidades recolhidas, da rastreabilidade e outros relativos ao processo produtivo e de controle de qualidade devem ser mantidos pelos seguintes períodos. Seis meses após a data de recebimento ou distribuição para produtos perecíveis que não dispõem de prazo de validade. Seis meses após o vencimento do prazo de validade para produtos que dispõem de prazo de validade na rotulagem. Cinco anos para os demais casos. Parágrafo único. Os registros devem estar disponíveis à autoridade sanitária quando requerido. E aqui embaixo, gente, está o anexo 1, tá? Que é comunicação de recolhimento à visa e mensagem de alerta aos consumidores. É esse documento que a empresa tem que mandar para a vigilância sanitária para que ela autorize aquele modelo de texto, né? Que vai ser aí divulgado nas mídias da empresa e nas mídias de comunicação geral, né? Então, tem que preencher todos os dados da empresa, o relatório inicial do recolhimento, todas as informações, relatório periódico do recolhimento, relatório conclusivo do recolhimento. Então, tem aqui todas as informações, né? Que a empresa deve preencher durante esse processo. É importante que a empresa tenha um conhecimento disso. Porque por mais que nunca tenha acontecido, pode ser que um dia aconteça. Então, ela tem que estar preparada como agir, né? Como trazer a solução de forma mais rápida em relação a esse problema. Então, você consultor, você RT, precisa estar ciente dessa legislação para poder usar ela de maneira correta quando for necessário. Então, é isso. Espero ter te ajudado a entender a RDC24, uma legislação extremamente importante para alertar a população em relação a um produto que tem um determinado problema e que precisa ser recolhido. Então, as indústrias de alimentos precisam estar cientes dessa legislação e cumprir ela de verdade para que tudo isso possa ser feito da melhor maneira possível sem nenhum transtorno para a empresa e para o cliente. Certo? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você por aqui. Até lá! Tchau! Tchau!